Sra. Comissão, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro, ninguém tem dúvidas que temos hoje um país com duas realidades bem distintas. Um país territorialmente fraturado entre um litoral congestionado e um interior abandonado. Hoje assiste-se ao progressivo e incessante despovoamento, envelhecimento e empobrecimento em vastas regiões do nosso território, acentuando a perda de coesão territorial e social. Combater e inverter esta situação, acreditamos nós, deve ser um desígnio nacional que envolva todos, Parlamento, Governo, autarquias, instituições e cidadãos. O Governo nomeou uma unidade de missão para tratar deste assunto. Recentemente apresentou, no Plano Nacional de Valorização do Território, a sua 164 medidas úteis, com certeza, mas carecidas de calendarização e quantificação, o que lhes retira qualquer eficácia. Medidas igualmente desprovovidas de enquadramento integrado e estratégico. O PST apresentou nesta Assembleia o projeto-lei que cria o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade e elevado potencial. Estatuto esse que pretende consagrar legalmente a diferenciação positiva. Estatuto que será um instrumento de combate às desigualdades regionais e um estímulo à coesão social e territorial. Precisamos do Estatuto porque vinculará os decisores políticos a legislar a favor das regiões mais desfavorecidas, tal como aconteceu com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. O próprio plano de valorização do território precisa do Estatuto para que as medidas ali preconizadas possam ter enquadramento numa espécie de lei-quadro que lhes dará sentido e eficácia, sou pena de se tornarem numa mão cheia de nada. Quero aliás aqui realçar o consenso alargado gerado no seio da ANMP e que num parecer recente que aqui tenho, Sr. Ministro, elegeu como sua primeira medida para resolver este problema a criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Acredito que este alargado consenso deveria ter tradução nacional, porque acredito que é necessário um pacto, um pacto para a interioridade que mobilize e ponha todos os atores políticos a trabalhar em conjunto. Sr. Ministro, está a Vossa Excelência disponível para abraçar e integrar este pacto? Está a Vossa Excelência disponível para acolher este Estatuto? Francamente, quero acreditar que sim, pois a última coisa que eu gostaria de ver seria o triunfo da propaganda, da demologia e da cegueira partidária em detrimento do aproveitamento de uma oportunidade única e histórica de ajudar a resolver esta situação. Obrigado. Senhora Deputada Emília Santos.